Fala pessoal, canal Verdão 12, vamos para as notícias de hoje. Antes inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho. Segue também nossas redes sociais. Leila Pereira conversou durante uma hora com diversos canais de mídia palestrina aqui na Academia de Futebol. Ao lado de Oliveira Júnior, a mandatária abriu um canal direto da presidência com as mídias que será comandado pela jornalista Elô Campagnolo. Leila Pereira fez questão de reafirmar que Oliveira Júnior seguirá na comunicação do Palmeiras, mas como CNPJ e não como CPF. Presidenta fez questão de exaltar sua parceria com Oliveira o que já duram sete anos e que não vai discriminar funcionário nenhum pelo time que ele torce. Leila defendeu Anderson Barros e disse que todo e qualquer funcionário que está empregado no Palmeiras é porque tem a confiança dela. Sobre o camisa 9, Presidenta demonstrou certo receio em apostar alto e gastar errado como foi feito com Miguel Borja. Clube só vai dar o tiro quando tiver certeza que ele será certeiro. Não falta dinheiro. É puro receio e responsabilidade. Sobre o locutor do Allianz, foi um pedido de Leila Pereira revolucionar a experiência do palmeirense dentro do estádio. Promessa do marketing é que acontecerá uma revolução no matchday do torcedor palmeirense. Ativações até 5 horas antes da bola rolar. Fantóquem do Palmeiras está pronto e seria lançado antes do Mundial. Clube segurou por causa da cotação, mas a promessa é que saia muito em breve. Marketing também disse que tem projetos andando sobre NFT, metaverso e até esportes. Crédito arroba Gabriel Amorim. Deixe seu like para avaliar o meu trabalho. Ainda não é inscrito? Seja muito bem-vindo!